Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no pé da página 133 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trapé. Estamos numa parte em que o autor descreve como que Santo Agostinho descobriu a perfeita relação entre fé e razão. Em outra obra, escrita em Roma, insiste repetidamente no mesmo conceito. E assim, até o brilhante opúsculo A Utilidade do Crer, no qual se propõe demonstrar ao amigo honorato, abre aspas, que os maniqueus investem com temeridade sacrílica contra aqueles que, seguindo a autoridade da fé católica, antes que possam intuir a verdade, que pode ver só quem tem alma pura, premunem-se contra a fé para dispor-se a ser iluminados por Deus. Fecha aspas. A fé é, para Agostinho, remédio, fortaleza, ninho, atalho, amparo. Essas são as definições, as metáforas que Santo Agostinho usa em relação à fé, em várias partes das obras dele. Aqui estão citadas as partes em que ele se refere a cada uma dessas palavras. Remédio, fortaleza, ninho, atalho, amparo. De fato, purifica e potencializa o olhar interior. Defende os fracos contra os assaltos dos incrédulos. Nutre e acalenta os fiéis até que tenham asas para voar. Faz conhecer, sem esforço, as verdades necessárias para a salvação. Também as que a razão poderia alcançar, mas cansativamente, por si só. Aquilo que nós discutimos ontem, né? Tem coisas que a revelação diz, nos apresenta, que podem ser alcançadas pela razão, mas com muito esforço. Por isso, está lá, para que a gente aceite, sem esforço. Abranda o fulgor da luz divina e consente fitar-se, de algum modo, nela. Sobre uma ou outra dessas imagens sugestivas, senão mesmo sobre todas, ia meditando em Milão, enquanto o ânimo, saindo da incerteza, aproximava-se lentamente da margem da fé católica. Mas as considerações sobre a utilidade da fé levavam o pensamento a outro argumento, estritamente ligado ao primeiro, ainda que diverso, à autoridade. A fé precisa de uma autoridade sobre a qual apoiar-se. essa, para que seja válida e segura para todos, não pode ser senão divina. Agostinho a reconheceu nas escrituras sagradas. Abre aspas. Convenceste-me de que não merece censura quem crê nas tuas escrituras, nas quais enraizaste tão profundamente autoridade em quase todos os povos, mas a merece quem não crê nelas. Fecha aspas. A razão dessa confiança repousa na certeza da providência divina, uma certeza que o filho de Mônica jamais perdera e da qual se servirá mais tarde na cidade de Deus para iluminar o mistério da história humana. Abre aspas. Sendo, pois, os homens muito frágeis para encontrarem a verdade só com a razão e tendo por isso necessidade da autoridade dos textos sagrados, eu já havia começado a crer que não terias atribuído uma autoridade tão eminente junto a todos os povos da terra àquela escritura se não tivesse desejado que o homem por seu meio cresça em ti e por seu meio te buscasse. Fecha aspas. Aqui um texto, um trecho das confissões. O estilo e a obscuridade da escritura não criavam mais nenhuma dificuldade. Havia nascido já uma convecção oposta que encontraremos expressa depois muito frequentemente nas obras agostinianas. A simplicidade do estilo e a misteriosa profundidade do conteúdo das escrituras não diminuem, mas aumentam a autoridade delas, enquanto as tornam por um lado acessíveis a todos, por outro, penetráveis a poucos. A clareza da linguagem e humildade do estilo convidam a humanidade inteira a correr em seu interior, enquanto a profundidade dos mistérios estimula os mais capazes e os mais diligentes a provar a alegria da descoberta de verdades escondidas. Abre aspas. A sua autoridade das sagradas escrituras me aparecia tão mais venerável e digna de fé sacrosanta na proporção em que se ofereciam a qualquer leitor, mas conservavam a majestade dos seus mistérios para uma penetração mais profunda. Fecha aspas. Os belos castelos que tinham construído, que tinha construído aos 19 anos, vão se desmoronando um depois do outro. Agostinho está adquirindo aquele precioso sentido do mistério que o acompanhará a partir de então por toda a vida. Como que é para colocar em relevo a inversão das posições, conclui essa parte da sua narração dizendo adeus. Abre aspas. Estes eram os meus pensamentos e tu me ajudavas. Suspirava e tu me escutavas. Flutuava e tu me guiavas. Caminhava para a estrada do mundo larga e tu não me abandonavas. Fecha aspas. Então aqui Santo Agostinho está lutando contra aquele preconceito maniqueu em relação ao Velho Testamento. As escrituras referentes ao Velho Testamento. E ele está a descobrir naquela linguagem simples. Lembra que essa linguagem simples o afastou inicialmente da leitura das escrituras porque era um homem acostumado à linguagem sofisticada dos filósofos. Dos filósofos gregos e romanos. Então ele pegou aquele livro tão simples com a linguagem tão simples que aquela linguagem tinha o tinha afastado. Agora ele estava a descobrir a relação entre linguagem simples e as obscuridades das escrituras. Os mistérios contidos nessas obscuridades. A humildade, a humilde confiança não foi, não ficou sem fruto. pouco depois, deu outro passo decisivo em direção à fé. Percebeu que a autoridade dos livros santos, dos quais já estava convencido de dever extrair a sabedoria, supõe outra autoridade. Autoridade de quem os conserva e os garante. Qual é essa autoridade? Um longo e lento processo de reflexão convenceu Agostinho de que essa autoridade é a da igreja católica. foi tomado de fato pelo grande prestígio de que gozava a fé cristã em todo o mundo. Raciocinando com os amigos acerca do fim do homem e formulando a hipótese materialista de que tudo termina com a morte, exclama como ouvido. Abre aspas, mas não longe de mim o pensar que seja assim. Não é por acaso, não é sem uma razão que a fé cristã circundada de tão excelso cume de autoridade difunde-se em todo o mundo. Fecha aspas. Esse tan eminence que em outra parte torna-se totum common autoritactis, isto é, o vértice absoluto da autoridade, repousa e Agostinho andava meditando sobre isso, sobre as propriedades da igreja, que é una, católica, apostólica, estável e fecunda. Essa instituição dissolve outro dos equívocos juvenis e põe as premissas de outra das teses fundamentais da apologética agostiniana. O equívoco é aquele que tinha induzido o estudante universitário a opor em nome de um cristianismo carismático Cristo à igreja. essa oposição ocorre ainda hoje, principalmente depois das loucuras protestantes que apareceram no mundo. Está certo? Essa é a base da revolta protestante. A tese de apologética é aquela que considera a própria vida da igreja um motivo certo de credibilidade. Essa tese será desenvolvida particularmente contra os antigos correligionários. Foi escrevendo contra eles que cunhou o célebre aforismo desculpe abre aspas não acreditaria no evangelho se a isso não me levasse a autoridade da igreja católica fecha aspas a profunda verdade que esse aforismo contém instituiu-a em Milão enquanto a dava buscando a estrela polar a qual confiar o caminho. Então veja como é como é a confusão do mundo. Foi exatamente usando muita coisa desse grande doutor da igreja desse homem que via que a autoridade das escrituras provinha de quem a mantinha e a interpretava que era a igreja católica então foi usando muita coisa desse homem que aquele maluco do Lutero se levantou contra a igreja contra a igreja opondo Cristo à igreja está certo? Isso é o que fazem os hereges protestantes daquele momento em diante momento que não sabemos precisamente quando foi mas que foi certamente antes da leitura dos platônicos ele não separou mais a igreja de Cristo e aderiu de novo à autoridade da igreja como havia aderido sempre à autoridade de Cristo já já tinha saído da dúvida já tinha uma orientação segura mas uma pergunta se impõe neste ponto já se pode falar de reconquista da fé perdida? para responder a semelhante pergunta que deu ocasião a muitos estudos e tantos pareceres diversos é preciso fazer a meu parecer uma importante distinção entre o motivo formal da fé e o seu conteúdo ele havia conquistado o primeiro motivo formal da fé porque ter fé qual é a importância de ter fé o que que a fé produz no ser humano que a tem então esse é o motivo formal ele havia reconquistado o primeiro não tinha ainda as ideias claras no tocante ao segundo conteúdo da fé em outras palavras tinha reconhecido o princípio da autoridade em matéria de fé ou repetindo suas próprias palavras abre aspas a estrela polar a qual confiar-me fecha aspas não tinha alcançado a necessária clareza sobre alguns pontos mesmo fundamentais da fé por isso seu estado era de certeza e flutuação ao mesmo tempo eu não sei se parou aí pra vocês deu um pico de luz aqui vocês estão me me ouvindo não chegou a interromper nada opa coisa boa então por isso seu estado era de certeza e flutuação ao mesmo tempo essa distinção é sugerida mais do que isso é expressa pelas próprias palavras das confissões abre aspas estes pensamentos misturavam-se no meu mísero coração cheio de inquietudes penosíssimas fruto do temor da morte e da falta da descoberta da verdade permanecia toda a vida solidamente enrealizada em meu coração a fé na igreja católica sim uma fé ainda rude em muitos pontos e flutuante além dos limites da justa doutrina mas meu espírito não a abandonava antes embebia-se nela cada dia mais fecha aspas na realidade no plano filosófico sentia-se ainda emaranhado nas malhas do materialismo e do dualismo o dualismo é aquele maniqueu do deus bom e do deus mal da matéria má e do espírito bom e do materialismo é aquele sentimento de que deus tinha que ser material para existir tinha que ser uma massa corpórea como é a expressão que o próprio autor usa aqui sustentava que deus era abre aspas incorruptível inviolável e imutável fecha aspas havia entendido e acreditava firmemente que quando se pensa em deus e na alma não é necessário pensar qualquer coisa de corpóreo mas por mais esforços que fizesse não conseguia conceber um ser incorpóreo um ser sem extensão espacial lhe parecia um nada absolutamente um nada esse era esse era seu grande tormento ligado a esse havia outro não menos grande a origem do mal aquele terrível problema que o tinha tormentado aos 19 anos e o tinha induzido não o único certamente mas não menos que outros motivos aderir ao maniqueísmo estava sempre ali tormentoso e obsessivo pedindo uma solução e não havia outra solução a não ser a do dualismo maniqueu que então já rechaçava veja que coisa interessante essa dúvida agostiniana é uma dúvida que pode assaltar qualquer pessoa dada a reflexões filosóficas tá certo primeiro esse ser que é Deus que não é matéria é puro espírito ele não tem corpo ele é incorpóreo portanto se ele não é corpóreo se ele é incorpóreo não se pode falar de extensão espacial não é dele Deus não é é esse é um problema o outro problema que pode assaltar a qualquer um e assalta frequentemente as pessoas é o problema da origem do mal não é esse problema é o problema central que faz com que o maniqueísmo atrai as pessoas até hoje até hoje né nós vemos hoje é argumentos de pessoas que estão vivendo agora no nosso tempo né que diz o seguinte eu não acredito em Deus por causa do problema do mal no mundo esse é o argumento né por que que existe mal se existe Deus né se Deus é bom por que que ele deixa que o mal aconteça por que que o mal existe no mundo se Deus é bom né esse é um argumento atualíssimo a gente vê toda hora alguém levantar esse argumento né também sobre o plano teológico havia zonas de sombra uma sobretudo que toca o próprio coração do cristianismo a encarnação o grande dogma da nossa religião né um dos grandes dogmas os dois principais é a santíssima trindade um no deus trino e a encarnação né a encarnação é uma pedra de tropeço para os não católicos né Agostinho pode parecer estranho em um homem educado catolicamente mas é assim venerava em Cristo olha veja abre aspas um homem extraordinariamente sábio ao qual não se poderia igualar nenhum outro especialmente porque nascido de modo maravilhoso de uma virgem para ensinar-nos o desprezo dos bens temporais como condição para obter a imortalidade havia ganhado para seu magistério graças a solicitude de deus para conosco uma autoridade grandíssima mas ele continua o mistério encerrado nessas palavras o verbo se fez carne eu não tinha condições nem mesmo de suspeitá-lo fecha aspas aqui está nas confissões isso esse trecho então aqui nós vemos uma uma coisa muito curiosa que acontece com com nosso senhor nos modernos é aquela aquela coisa assim o Jesus o grande psicólogo Jesus o grande no ser das contas tem vários tem um livro parece de um do cara que faz muito sucesso eu esqueço sempre eu esqueço sempre o nome desse 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 cara Augusto Cury Cury pois é veio Augusto para mim na cabeça mas com outro sobrenome é Jesus o grande psicólogo então assim um homem extraordinariamente sábio a primeira as mesmas palavras que eu li aqui do trecho das confissões é muito sábio o modernismo fala isso o modernismo mais radical ele tem essa mesma ideia aqui do Santo Agostinho essa ideia digamos que ele expressa aqui nessa nesse trecho um homem sábio o Hário também falava isso a Elisir Arianna falava isso o homem o maior de todos os homens mas Hário como Santo Agostinho expressa nesse nesse trecho aqui Hário não acreditava que ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade então o que preocupava a Santo Agostinho aqui é o verbo se fez carne propriamente o mistério da encarnação que é o enfim é a barreira exatamente a barreira é a barreira do capítulo 6 do Evangelho de São João quem não comer da minha carne não beber do meu sangue não irá para o reino dos céus não terá parte comigo ou enfim essa é a linha divisória sem sabê-lo Agostinho pensava como um fotiniano é necessário dizer que o docetismo maniqueu professado por longos anos e então decididamente repudiado havia confundido suas ideias o que o docetismo fala? que Jesus Cristo aquela aquela figura do novo testamento era apenas uma condensação de um espírito aquilo não era um corpo físico aquilo era um espírito condensado que se condensou para ter um contato com a humanidade aquilo não era um corpo de verdade era uma aparição digamos assim o docetismo era parte da doutrina maniqueia e tinha se entranhado nas veias de Agostinho então isso segundo o autor tinha confundido suas ideias as ideias de Agostinho e não só as suas também Alípio o grave e ponderado Alípio estava convencido de que os católicos professando a fé na encarnação negavam que em Cristo houvesse uma alma e uma inteligência humana e uma vez que por outro lado estava firmemente persuadido de que as obras de Cristo narradas pelo evangelho não se podem realizar senão por uma criatura racional movia-se em direção à fé católica muito mais lentamente abre aspas mas depois reconhecendo que essa crença é um erro dos heréticos apolinaristas aderiu com alegria à fé católica eu ao contrário continua ainda Agostinho confesso haver compreendido um tanto quanto tarde de que moda a doutrina católica se distinguia da heresia de Fotino que foi o criador do docetismo na interpretação das palavras o verbo se fez carne fechaspas mas essa inconcebível ignorância não impedia a adesão global a Cristo e a igreja como não a impedia a sofrida consciência de não poder conceber um ser espiritual e de não encontrar a solução do problema do mal então veja os três problemas de Agostinho mesmo tendo aderido por sua vontade pelo movimento de sua vontade a igreja de Cristo a igreja católica de Cristo ele não opunha mais Cristo a igreja ele tinha ainda os dois problemas que é Deus como um ser puramente espiritual e da origem do mal então ele ainda estava com esses problemas na cabeça da encarnação e desses dois o problema do mal sobre esse último ponto as confissões são explícitas abre aspas eu buscava a origem do mal mas sem êxito não permitias que as tempestades do pensamento me arrancassem mais a fé acreditava na tua existência na imutabilidade da tua substância no teu governo sobre os homens na tua justiça acreditava que em Cristo teu filho senhor nosso mas também nas sagradas escrituras garantidas pela autoridade da tua igreja católica foi estabelecida por ti para a humanidade a via da salvação em direção àquela vida que tem início depois desta morte assegurados e consolidados fortemente no meu ânimo esses princípios buscava febrilmente qual seria a origem do mal não se pode dizer pois no sentido teológico da palavra fecha aspas para Agostinho não se pode dizer pois no sentido teológico da palavra que já estava convertido deve-se dizer certamente que havia dado um passo decisivo para a conversão reconhecendo e aceitando a autoridade da igreja católica então aqui termina o capítulo então veja bem Agostinho é o ápice de um conjunto de quer dizer na verdade assim ele é o formulador de um conjunto de questões fundamentais para a nossa fé não só formulador como resolvedor dessas dúvidas nos seus escritos nós vemos que essa alma eleita por Deus e com esses problemas debatendo-se com esses problemas irá resolvê-los para nós para a posteridade da igreja está certo? ele escreveu obras que vão endereçar esses problemas da encarnação da Santíssima Trindade do problema do mal ele vai escrever essas obras como obras de combate a essas heresias ou seja como obras de proteção da igreja contra tais ideias então ele é no tempo um ápice de todas essas dúvidas que as pessoas na época tinham os heresias tinham e que mesmo católicos digamos assim de boa vontade ou tinham ainda essas dúvidas ou não sabia respondê-las em relação aos heresias então Agostinho tendo-as de forma tão dolorosa teve a necessidade de responder essas dúvidas e por isso nós temos hoje suas obras que nos protegem contra esses mesmos problemas que são atuais que são da nossa época porque esses problemas nunca deixaram de ser atuais e nunca deixaram nunca a igreja deixou de ter a necessidade de em cada época endereçar esses problemas e explicar esses problemas para o seu tempo e usando obviamente o grande santo o grande doutor da igreja que é o santo Agostinho porque ele teve ele conseguiu formular e endereçar esses problemas de forma magistral certo então foi porque ele teve esses problemas e nós hoje temos a solução desses problemas então eu vou parar por aqui nós estamos no final do capítulo página 141 do capítulo 13 e vamos deixar o início do capítulo 14 para amanhã se Deus quiser o capítulo 14 fala sobre o contato de santo Agostinho com os platônicos e aqui enfim a gente vai falar sobre isso tem a questão do da gnose platônica também mas então agora eu gostaria de ouvir se existir se existirem os comentários de vocês a essa leitura de hoje oi professor vou voar o Márcio tudo bom bom aí o senhor falou da origem do mal aí que é uma coisa bem pertinente bem interessante porque quando a gente não conhece a origem do mal na queda dos anjos na queda do paraíso as pessoas começam a a crer que a origem do mal acaba de cair no maniqueísmo aí sendo seduzidos pelo maniqueísmo é o dualismo né exatamente o mal é o outro né é aquele que incomoda são os pais para os filhos são os pais para as mulheres são os homens para ser a satinia são os homens brancos e letais e por aí vai afora né quando a verdade se a gente pegar lá ou analisar coisas sobre o prismo do pecado original a gente vai perceber né que o mal mesmo é a fraqueza humana né ao invés de o pessoal crucificar todos os homens vão crucificar os maus homens é o mal dos homens principalmente é o mal tem alguma uma existência uma essência né é ou seria também aquela carência né do bem ali diríamos assim também é o desordenamento na falta de de ordem né o desordem do dos afetos dos impulsos né dos dessa visão clara é por favor desenvolva mais não 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 pois essa é a visão clara né da queda é eu vou pedir a autorização dos senhores pra ler um um trecho de Chesterton vocês sabem que eu já entrevistei Chesterton várias vezes no meu blog né no meu quase falecido blog é e tem uma entrevista que eu fiz com o Chesterton sobre o problema da queda eu vou ler só a parte que interessa aqui não vou ler toda a a coisa não depois eu posso pôr até o link aí pra vocês verem então veja o que que o o o o problema do mal está no problema da queda né originalmente né e o por isso que eu vou ler esse trecho aqui vai ser rapidinho então o Chesterton diz o seguinte a queda é uma visão devida ela não é apenas a única visão esclarecedora da vida mas a única encorajadora ela afirma contra as únicas filosofias alternativas reais aquelas dos budistas dos pessimistas e dos prometeicos que nós usamos impropriamente um mundo bom e não simplesmente que estamos presos no mundo mal ela remete o mal ao uso errado da vontade e assim declara que ele pode eventualmente ser corrigido pelo correto uso da vontade qualquer outro credo exceto este é uma forma de rendição ao destino um homem que guarda esta visão de vida descobrirá que ela ilumina milhares de coisas sobre as quais as éticas evolucionárias não tem nada a dizer aí eu pergunto ao Chesterton se ele poderia dar um exemplo dessas coisas iluminadas pela visão da queda pela correta visão da queda aí ele diz posso dar vários o colossal contraste entre a interesa da máquina humana e a contínua corrupção dos seus motivos o fato de que nenhum progresso social parece nos livrar do egoísmo o fato de que os primeiros e não os últimos homens de qualquer escola ou revolução são geralmente os melhores e os mais puros tal como William Penn foi melhor que um quaker milionário ou Washington melhor do que o magnata americano do petróleo aquele provérbio que diz o preço da liberdade é a eterna vigilância que é propriamente apenas um modo de declarar a verdade do pecado original aqueles extremos de bem e mal em que o homem excede a todos os animais pelos padrões do céu e do inferno aquele sentido de perda sublime está em cada verso de toda grande poesia e em nenhum outro lugar em maior quantidade do que na poesia dos pagãos e céticos abre aspas miramos o antes e o depois e nos consumimos pelo que não é fecha aspas que clama contra todos os arrogantes e progressistas das profundezas e abismos do coração partido do homem de que a felicidade não é somente uma esperança mas também em certo estranho sentido uma memória e que somos todos reis no exílio esse é um pouquinho da da de um texto do Chesterton do qual eu tirei essas partes né que é o seguinte o problema do pecado original Márcio que você falou aí ele é uma chave de entendimento de tudo da psicologia humana da história né é do problema do mal no mundo né de toda a o destino do homem aqui e no além né a o a queda além de ser né um evento histórico né é narrado pelo Gênesis ele aconteceu ele é um evento histórico ele é a chave de entendimento do homem da natureza humana e da relação do homem com todo o resto do universo né então é o que Agostinho estava buscando aqui era essa conexão né é para explicar a o problema do mal no mundo né e o Chester nesse texto ele fala muito interessante ele fala uma coisa muito interessante que é o seguinte o esquecimento da queda ou a negação da queda do homem faz o homem enlouquecer simplesmente ele começa a tirar conclusões completamente erradas da natureza humana né e e bom o que pode acontecer pode acontecer o que está acontecendo conosco hoje nós não temos a menor noção do que é o homem do que é a psicologia do homem do que é a relação entre a alma e o corpo do homem né do que nós devemos fazer porque a queda tem também repercussões profundas na moral né porque no final desse texto que eu li Jesus diz o seguinte é nós somos reis no exílio portanto nós fomos criados para ser reis no céu e tivemos aqui o nosso exílio né a queda nos traz uma certa memória do paraíso porque nós estamos fora dele mas nós já estivemos lá a queda é a meditação sobre a queda do homem é fertilíssima né fertilíssima e ela explica muita confusão do mundo hoje né é e ela está é intimamente relacionada com esse problema do santo agostinho o problema do mal o problema do mal do mundo né e tem repercussões né Márcio eu tenho certeza que você enfrenta isso repercussões catequéticas né como é que a gente vai explicar isso na catequese é enfim é de forma que um jovem o o que você mexe é com jovens né eu sei sua catequese é para crisma um jovem hoje nesse mundo maluco que ele vive como é que ele vai entender esses conceitos né isso é uma 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 um desafio muito grande né mas nós temos que fazer nós temos que de novo explicar para o nosso tempo a doutrina católica e ela envolve necessariamente a queda do homem se nós não considerarmos que nós estamos aqui num lugar para o qual nós não fomos criados portanto nós estamos na queda a nossa história é na queda nós não vamos entender nada né não só nada de moral né mas também nada de de nada da ciência enfim na catequese eu pego gente aí dos 14 até os 40 e vários anos quase da minha idade são jovens ainda mas são jovens bom dizia meu tio que antes de 60 todo mundo é jovem é exatamente bom mas aí o interessante é o que eu falei do paraíso é aquela aquela frase saudade de algum tempo de outro lugar né é exatamente a gente tem essa sensação assim peraí as coisas estão sendo como elas não deveriam ser elas deveriam ser de um outro diferente mas segundo a vontade de Deus não segundo o universo criado imaginado pelos ideólogos né é porque o paraíso é tão diferente desse universo desse milenarismo né que a gente vive não é nem para imaginar muitas vezes não é só um sonho assim uma coisa altamente psicodélica bom mas aí o interessante também da doutrina do pecado original eu acho que a pessoa analisando esse ponto de vista aí é que ele vai realmente abraçar a fé e essa doutrina nas catequeses das homenismas digamos assim paróquias modernas isso não existe o negócio é a igreja virou ONG nesses lugares e o interessante é que se você não tiver essa fé você vai acabar tendo fé nos maniqueísmos aí das revoluções né exatamente a gente vai acabar virando um burro de carroça correndo atrás de uma cenoura que é segurada por algum pilantra que a gente está puxando na varinha igual aquela historinha põe uma cenourinha na ponta pega uma varinha de pescar põe a cenourinha lá na ponta e a gente pegou um burro de carroça andando pra onde eles querem que nós vamos e pior nos considerando grandes intelectuais ah sim esse burro é o maior intelectual da atualidade é o livre pensador você põe os antolhos põe numa carroça senta o chicote no longo dele põe uma cenourinha na ponta olha isso um livro pensador exatamente e vai por aí afora mas é isso caso você queira cumprir a prosa que está muito boa por favor essa prosa é muito boa mesmo na verdade assim como eu disse essa reflexão sobre a queda ela é fundamental pra nós católicos do ponto de vista até intelectual sabe porque essa reflexão ela é uma chave de entendimento intelectual é de parte do mistério né porque é a queda é a queda a queda a queda é chamada eu não sei agora em que liturgia de félix culpa por que félix culpa porque foi a queda que nos nos deu a encarnação então essa encarnação também que que preocupava santo agostinho né a encarnação do verbo ela só ocorreu por causa da queda né a nossa redenção por nosso senhor jesus cristo a vinda dele os ensinamentos dele só ocorreram por causa da queda que é que é a chamada félix culpa né feliz culpa porque foi dessa culpa do pecado original que nos veio a segunda pessoa da santíssima trindade encarnou e nos ensinou e outra mais ainda mais ainda foi da queda que derivou que se originou a presença real de nosso senhor na hóstia consagrada né foi para nos dar força na situação de queda né que deus permanece nos nossos altares né que se oferece a nós né permanentemente né aquela promessa dele nunca nos abandonar até o fim do mundo ela é consequência direta da queda né então a queda que aparece no início das escrituras né tem uma relação direta com a encarnação e a paixão de nosso senhor então queda encarnação e paixão são eventos do drama do drama humano né então é ela é um evento histórico mas é uma chave de entendimento para todo o resto depois da queda toda a história da humanidade né depois santo agostinho vai vai enfim sofisticar muito essa visão da história na cidade de deus né então é é a a queda envolve mistério né a queda envolve é mas como todo mistério né é ela é ela é tão rica em significados né que o intelecto humano pode aprender e entender né pode usar pode tirar conclusões né é é uma coisa maravilhosa como acontece com todos os mistérios da nossa religião né é uma coisa extraordinária né é enfim o que posso eu falar mais Márcio é uma coisa infindável né essa meditação cuidadosa sobre sobre a queda a encarnação e a paixão né são três coisas ligadíssimas umas com as outras né eu sou brincando de santo agostinho aqui nós temos a encarnação e os maniquilos revolucionários tem a enganação é exatamente mais um aforisma do Márcio é mais um aforisma do Márcio não mas é é isso mesmo é isso mesmo é enganação porque assim é como que os maniquilos e os nossos modernistas encaram né é que o deus mau que criou Adão e Eva quando eles encaram a queda como libertação do homem do deus mau tá certo eles encaram a serpente né que a ação da serpente eles encaram como a ação libertadora porque a queda ela ela foi a libertação do homem do deus mau veja que coisa né veja que coisa deformada né a serpente se transforma no herói do paraíso na heroína do paraíso né esse também é o culto dos dos enfim dos é ofitas né existiu um é ofitas que chama essa heresia tem a ver com cobra mas é eles isso é uma heresia antiga maniqueia que considerava o culto da serpente né hoje a gente chamaria isso de satanistas né é porque ela libertou o homem do deus mau veja que a a a concepção da queda pelos maniqueus é inverte toda a história da humanidade está entendendo que a repercussão disso é profunda porque inverte toda a história da queda e faz nascer todo o tipo de confusão e de malentendidos e de crueldades e de ações do homem exatamente pela inversão da história do Gênesis então é como deus que criou adão e eva era mau era necessário que um agente lá no paraíso libertasse o homem desse deus mau e esse agente foi a serpente então a serpente deve ser cultuada vocês imaginam a repercussão disso dessa ideia a gente pensa acho que a gente já falou disso uma vez daquela sala Paulo VI lá no Vaticano aquela sala como é que se explica isso? só através dessa heresia que você acaba de falar são os ofitas esse culto porque aquilo é descarado demais exatamente exemplos disso a gente tem em muitos lugares a sala Paulo VI é um escândalo é um escândalo permanente mesmo porque ela é uma sala usada para para encontros do como é que fala isso? conferências do Papa para a imprensa enfim é um horror é um horror então são os adoradores da serpente são os ofitas eu acho que são é o ofitas mesmo que chama essa essa heresia dos ofitas vamos ver o ofitas é o ofitas exatamente nome genérico para várias seitas gnósticas cristãs da Síria e do Egito está aqui o o google me respondendo tem um artigo da wikipedia wikipedia sobre ofitismo enfim eu eu não costumo eu costumo errar os nomes mas esse nome eu não errei não então é tudo isso gira em torno da 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 interpretação da queda do homem e da do conceito de Deus que nós temos isso é central na nossa religião se nós se nós desviarmos da da concepção da queda da concepção católica da queda acabou não tem mais volta não tem mais volta então queda encarnação e paixão são coisas ligadas que nós nunca podemos esquecer e esse é um caminho pode falar eu ia falar o seguinte que a gente precisa aprender a separar essas coisas porque uma sala como essa é realmente um escândalo e aí isso pode isso é usado pelos nossos pelos inimigos da igreja católica contra a igreja né mas aí a gente tem que fazer o senhor leu aí se entende bem que o Chester disse uma das coisas que ele disse que os primeiros é que estavam mais certos então nós temos realmente que voltar e ouvir mesmo as palavras de um santo agostinho as palavras de um santo ambroso um santo um poço porque pra poder aprender a separar uma coisa da outra e outras e infelizmente há católicos que fecham os olhos pra essa distinção vamos dizer assim desses erros e da verdadeira doutrina e que isso não impede que você seja um católico que você reconhecendo os erros não impede que você seja um católico não é aliás é o contrário aliás é o contrário quando você reconhece essas distinções você porque distinções sutis só a igreja católica tem só e é exatamente nessas distinções sutis que está o fundamento da nossa fé porque Deus é sutil porque Deus é delicado não é exatamente essa delicadeza de Deus que nós temos que buscar Deus é delicado em tudo Deus é delicado nas suas obras nas suas escrituras e o católico ele tem que ser delicado ele tem que conseguir distinguir bem as coisas para fundamentar bem a religião existe um acervo extraordinário da nossa doutrina que é reconhecida pela igreja como um acervo dogmático que são os padres da igreja você citou aí Santo Agostinho Santo Abrola São Jerônimo na parte latina São João Crisóstomo São Gregório Nanzinazeno etc na parte grega tem vários da patrística grega e da latina isso é um repositório da nossa fé é um repositório que que por exemplo Santo Tomás de Aquino visitou para escrever a catena áurea esse repositório dos padres da igreja que é a maior obra intelectual que a humanidade já produziu cheio de distinções cheio de delicadezas quando nós estamos na esfera da patrística nós estamos longe dos brutamontes dos brutamontes protestantes das pessoas mais ignorantes de uma ignorância quase que invencível de de pessoas rudes rudes intelectualmente que não não conseguem distinguir as coisas quando a gente entra na na catedral da igreja católica ela é cheia de partes delicadas e que a gente precisa distinguir é como como a gente entra numa catedral gótica você pode passar ali dias e dias observando os detalhes cada detalhe conta numa catedral gótica cada afresco cada imagem cada vitral cada raio de luz que passa pelo vitral iluminando certas coisas e não outras iluminando com certa cor uma coisa e a outra cor outra coisa então a nossa religião é uma catedral belíssima na qual nós estamos a observar os detalhes a observar as sustilezas a a a nos atentar para os detalhes pela beleza do detalhe para enfim e hoje tudo que nós não temos é essa capacidade de distinção o que que nos horroriza nessa sala que você falou a sala Paulo VI é a rudeza antes de ser demoníaca ela é feia ela é rude ela ela é indelicada ele é um um monstro porque você vê que não tem nenhuma característica católica mesmo se você ficar restrito só a apreciação estética se você tirar toda a apreciação digamos teológica enfim se você observar só esteticamente você vê você distingue aquilo ali assim não é católico porque não é delicado não é bonito não tem luz né luz então você falou de distinção eu acho sim é isso né o senhor falou de ignorância é uma é uma ignorância obstinada obstinada claro obstinada eu sou ignorante porque eu dou valor à ignorância e eu quero continuar a ser ignorante até porque muitas vezes se eu quiser é porque de novo tem a ver com orgulho e humildade né essa obstinação tem a ver com orgulho se a pessoa abrir mão dessa ignorância obstinada ela pode sim ver algo que vai ter que fazer ela mudar toda a rota da vida dela tudo é e a pessoa não 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 isso é que é o problema né é o velho orgulho de satanás né é e a palavra obstinação é muito bem usada aí quer dizer são os obstinados né é obstinação tem muito a ver com em é impenitência final né é que vai efetivamente levar as pessoas para o inferno né o inferno população do inferno é a população de obstinados né muito triste isso muito muito triste mas vamos continuar a ver a rota de Agostinho das sombras para a luz né e a rota de Agostinho intelectualmente é um exemplo de que mesmo é afogado e lameado na heresia maniqueísta ele concebeu um caminho de volta né claro com a graça de Deus com as orações de Santa Mônica mas é um exemplo para nós né que estamos imersos no maniqueísmo moderno de como nós vamos é conseguir é conviver com essa lama né e não nos elamear né nós temos que usar os argumentos agostinianos né contra a heresia atual né sempre tendo a certeza de que ele saiu ele saiu de um abismo profundo onde ele estava né e sim falando da Ana Paula colocou aí a questão da obstinação aí me lembra logo os judeus né que por isso que na no sírio né no trídeo pascal na oração na oração dos fiéis oração dos fiéis da sexta-feira só não não ajoelha né porque no caso deles é a obstinação mesmo é a palavra da dessa oração é é pérfido dos judeus né no sentido de obstinados né que foi mudada também no missal dos 63 né mas é sim obstinação é foi por isso que os os judeus não aceitaram o nosso senhor né não aceitam até hoje né isso mesmo bem lembrado obstinados os judeus é isso mesmo é e obstinados podem pode ser também a palavra pode ser usada para os hereges hoje né os protestantes são obstinados né enfim é muito triste então mais alguma é observação comentário é nós estamos aqui no início do capítulo 14 que faremos a leitura amanhã na página 143 tá certo Deus lhes pague a presença a paciência as observações e comentários tenham todos um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós São Pedro e São Paulo rogai por nós Santo Agostinho rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém